Olá pessoal, tudo bem? Mais uma dica para você que gosta de violão, você que já toca, você que é iniciante, bem fácil, você vai fazer um ritmo que é usado em muitas músicas, um ritmo de quatro tempos, é muito simples, nós vamos usar apenas um acorde, vamos usar o acorde de Lá maior e fazer a batida aqui, tá bom? Mas eu já quero pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, e se você já é inscrito, muito obrigado, compartilhe, ative o sino de notificações e também deixe aí o seu like, tá bom? Deixe o seu comentário também no final do vídeo, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas, é muito simples. Se você não conhece o acorde de Lá maior, nós vamos usar aqui, temos a casa 1 no violão e temos a casa 2. 2, você vai pegar o seu dedo mindinho e vai usar na segunda corda, você vai prender o dedo mindinho na corda 2 e casa 2 também. Aí vai pegar o dedo do anel e vai colocar na corda 3 e casa 2, ou seja, acima do dedo mindinho. E você também vai pegar aqui o seu dedo médio e vai colocar na corda 4 e casa 2, então, ou seja, é um dedo em cima do outro, um acima do outro aqui. E aí você tem o acorde de Lá maior, ok? Eu costumo usar essa montagem, tem muita gente que usa a montagem, usa no dedo indicador, o dedo médio e o dedo do anel e deixa sobrar o mindinho, mas eu costumo usar muito também essa montagem do mindinho na 2, o anel A na 3 e o dedo médio na 4, ok? Bom, enfim, então vamos lá. A batida é muito simples, você vai fazer essa batida aqui, desceu, travou, subiu, desceu, travou. Então, ela é assim, bem simples, entendeu? 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4. Como funciona essa batida? Você vai descer com todos os dedos, batendo nas cordas, todos os dedos descem e o dedão vem subindo, ele ajuda na subida, ou seja, todos os dedos é pra descer e o dedão é pra subir. E aí, ó, é isso aqui, ó. E a trava, e aí depois de baixo pra cima, e aí conclui. Então, a primeira parte da batida, ó. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. Bem devagar, ó. 1 e 2 e 3 e 4, entendeu? Desceu, subiu, travou. Subiu, desceu, subiu, travou. De novo, ó. Desceu, subiu, travou. Subiu, desceu, subiu, travou. Entendeu, ó? Desceu, subiu, travou. Subiu, desceu, subiu, travou. É isso, ó. 1 e 2 e 3 e 4. E aí você vai junto comigo, ó. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. Dá até pra cantar umas músicas, ó. Vou cantar alguns trechinhos aqui, ó. Alvo mais, entendeu? 1 e 2 e 3. Entendeu, ó. Já refugio, a glória é terra de Jesus, o rei dos reis. Entendeu, ó. E dá pra você trocar inúmeras músicas aqui, ó. Entendeu, ó. Eu vejo a glória do cem. Entendeu? Inúmeras músicas, ó. Mais uma, ó. Fico feliz. Entendeu? Somente usando essa batida, ó. Entendeu, ó. Marcha soldado. Entendeu? Parabéns pra... Entendeu? Nós abrimos este culto. Então, galera. Dá pra você usar essa batida em inúmeras músicas. E aí velocidade também, ó. Já refugio, a glória é terra de Jesus, o rei dos reis. Alvo mais, entendeu? Inúmeras músicas, ó. Parabéns pra... Caicá e Balão, Caicá e Balão. Inúmeras músicas com essa batida simples, ok? Bom, se você gostou dessa aula, se eu te ajudei, se essa aula te ajudou, eu peço a você, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, comente, ative o sino de notificações e até uma próxima aula. Porque eu tenho certeza, né, que você gostou desse vídeo e você aplicando, o seu desenvolvimento vai ser muito grande. Você vai fazer aí grandes proezas, tá bom? Então, galera, muito obrigado, tá bom? E até o próximo vídeo.